Abraço para você ligado na Criativa Online, cidade de São Miguel das Matas, ao vivo aqui na sessão da Câmara de Vereadores, no momento em que, momento não, na sessão em que foi colocado, apresentado a categoria, o plano de cargos de remuneração, que foi reformulado, que foi refeito, naturalmente com a participação da categoria. Zé Carlos, para falar um pouquinho, em nome da PLB, sobre esse novo momento. O plano foi apresentado a vocês, não há uma previsão ainda de votação, o presidente, no início da sessão, disse que nas próximas sessões, dependendo do retorno da comissão de educação que compõe a casa, são três vereadores que integram essa comissão, pode ser votado nas próximas sessões, mas não há uma certeza de quando ele vai ser votado, mas a princípio já foi protocolado, já foi apresentado aqui na Câmara de Vereadores. Zé Carlos, boa noite. Boa noite, Magno, boa noite a todos os internautas da Criativa Online. Hoje nós viemos acompanhar o projeto de lei que fez as alterações do plano de carreira, que foi colocado aqui para apreciação. Zé, vamos para cá um pouquinho, por causa da luz, eu vou pedir ao Zé Carlos, por favor, pedir licença aí, ao internauta pedir desculpa, por conta da luz, para melhorar um pouquinho para nós. Vamos lá, Zé, continue. Então, o projeto foi colocado, foi lido e foi marcado para sexta-feira um representante da categoria, juntamente com a Comissão de Educação, ou Câmara de Educação, para discutir ponto a ponto. E assim que a Casa já tiver certeza do projeto, juntamente com a representação dos professores da PLB, o projeto será colocado em votação. Segundo o presidente, assim que tiver apreciado aqui pela comissão, esse projeto será levado para a votação. O que é que vocês sentiram desta Casa Legislativa? Não é a primeira vez que um projeto dessa natureza tramita, afinal de contas, nos últimos, me parece que seis anos, três momentos desses aconteceram, porque o primeiro plano foi aprovado, depois ele foi colocado em votação, novamente, um plano mais ampliado, que acabou não prosseguindo e ficou judicializado, e essa é a terceira vez em menos de seis anos que a categoria vem para essa Casa discutir esse plano de cargos e remuneração. É importante, eu parabenizo a todos os vereadores, porque sempre esteve pronto a votar nos projetos de melhoria para a categoria, parabenizo a cada um, todos os projetos de lei relacionados aos professores que foram colocados nessa Casa, foram votados por unanimidade, e agora nós temos esse projeto de lei que é um acordo entre o Executivo Municipal e a categoria, já que o plano que foi aprovado em 2016, ele está judicializado, como você mesmo falou, mas que houve uma proposta do Executivo Municipal, e essa proposta, a comissão fez uma contra-proposta, levou para a categoria que foi aprovada em Assembleia pelos professores, essa proposta foi aprovada em Assembleia pelos professores, e agora os vereadores já se mostraram bastante proativos no que diz respeito à aprovação e melhoria, mais uma vez, para os profissionais em educação. Lembrando que é um plano que contempla todos os profissionais em educação, por isso, um plano, mais um plano, foi 2011, e agora em 2018 nós já estamos aí com um novo plano que contempla todos os profissionais em educação. Por ser um plano novo, digo novo nessa proporção, porque na região inteira você tem plano de cargos e remuneração para o magistério, você não tem, quase na região, planos que são para toda a categoria, os equívocos que aconteceram no transcorrer dessa aprovação, até certo ponto naturais, ou não, por você não ter uma referência de um plano como esse, Zé. A nível de Brasil, inclusive, o MEC, por exemplo, não fomenta a elaboração de plano de cargos e remuneração para todos os servidores da rede. É, talvez não seja conhecido por todos os munícipes, mas o plano de carreira é um plano diferenciado. São Miguel sai na frente, eu parabenizo o empenho do sindicato, dos professores, que é importante, e também a boa vontade da gestão nesse sentido, porque a gente sentiu, a gente sentou, discutiu, via de mão dupla, travou um pouco, porque teve um ponto que, segundo o Executivo Municipal, não tinha dotação orçamentária, a gente redescutiu novamente, porque comissão é assim, e discutir base orçamentária é assim, a gente vai até onde pode, né, o Executivo também mostrou uma boa vontade nesse sentido, e a gente chegou... E a gente chegou a um denominador comum, graças a Deus, e está aí para ser apreciado aqui na Câmara, e a gente vai contar mais uma vez com a boa vontade do Legislativo, que sempre esteve apto e proativo na aprovação do que vem benefício para a categoria. Para finalizar, São Miguel das Matas, Vazedo, você é da rede de Vazedo também, tem muita diferença de São Miguel para Vazedo, sobretudo nesse momento, Vazedo que mudou de gestão recentemente, e a gente sabe que o plano de cargos e salários já também tem sido discutido constantemente com a categoria, assim como em São Miguel das Matas, você contribui muito também com o Vazedo? É, no Vazedo eu estou um pouco afastado, né, do sindicato, e nós estamos com um problema com relação ao Vazedo, desde 2016, o último ano da última gestão, né, nós tivemos a metade do que foi dado de reajuste pelo governo federal, 2017, 2017 também foi menos da metade, e 2018 nós não tivemos um centavo de reajuste. Então, Vazedo, perpasse por essa situação, eu acho que cabe ao sindicato sentar com o executivo municipal, né, está faltando esse diálogo de sindicato com o executivo municipal, é o professor João Nito, que representa o sindicato, mas está faltando esse diálogo entre sindicato e executivo municipal. São Miguel está na frente nesse sentido? São Miguel está na frente nesse sentido, né, porque quando nós começamos a discutir aqui, Vazedo era exemplo, né, e eu sempre na minha fala utilizava Vazedo como exemplo, e hoje, depois de três anos, né, de 2016 pra cá, né, São Miguel, com mais essa aprovação que vai acontecer agora, São Miguel, né, já está sendo exemplo para Vazedo. Tá certo, um abraço, obrigado, boa sorte, Zé, sempre na Criativa Online, aqui ao vivo, falando e esclarecendo sobre as questões relacionadas à educação de São Miguel das Matas. Obrigado, Magno, mais uma vez eu agradeço, né, agradeço a Criativa Online por sempre ter essa preocupação com a educação, e se preocupar com a educação é se preocupar também com o município. Parabéns a você que também é professor e está sempre conosco nessa luta. Muito obrigado, nosso dia foi ontem. E eu aproveito o momento também para parabenizar a todos os profissionais em educação, né, do porteiro ao professor, porque a educação não se faz apenas com o professor, a educação se faz com todos os profissionais. Por que não dizer do motorista, né? Do motorista, que primeiro recebe o aluno, do porteiro, quem pega o aluno na chegada da escola. Então, parabéns a todos esses profissionais que fazem a educação valer a pena. Abraço, valeu. Vamos seguir ao vivo. Obrigado, Zé Carlos, saindo aqui, seguindo para casa, nos atendeu rapidinho, ele que vai tomar o banho dele. Eu vou entrar aqui para tentar ouvir um pouquinho a Elis Regina, que é da PLB Sindicato, ao vivo, Criativa Online. Boa noite, fala um pouco da sessão de hoje. Vocês, eu estava conversando com o Zé Carlos agora, Elis, é o terceiro momento em menos de seis anos que vocês trazem para essa casa a discussão desse plano. No primeiro momento foi o plano do magistério, que foi aprovado. No segundo foi o plano já geral, plano envolvendo todos os servidores, mas que acabou ficando judicializado. E desta vez aí um acordo entre a PLB e a gestão trazendo mais uma vez esse plano unificado, Elis. Um abraço, boa noite. Boa noite, Criativa. E assim o plano está judicializado, mas a gestão tem buscado sentar com o agente da PLB e foram feitas várias reuniões. E aí a gente sentou, vimos lá os pontos que estavam sendo travados. E aí sentamos e tentamos buscar um entendimento, um entendimento esse que está chegando, acredito que está chegando ao fim. Porque é um desejo da categoria. Uma vez que nós professores, os profissionais dos docentes, já tinha uma lei aprovada e precisava ser efetivada e posta em prática. Uma lei que viesse atender os outros servidores, não docentes. E aí está acontecendo. Vamos ver, eu acredito que os passos foram dados e que a gente consiga essa vitória. Nós acompanhamos e percebemos que o presidente fez, colocou esse projeto para a população, foi apresentada a população, apresentada a vocês também, mas não há um dia para votação. É preciso que a comissão de educação se reúna, não há uma data firmada ainda. O certo é que não pode demorar muito. A sociedade anseia por isso, eu estou falando da sociedade, porque a maior categoria em São Miguel das Matas é a categoria da educação. E esse é um plano que contempla desde o profissional que é agente de portar e até aqueles que estão lá na ponta trabalhando diretamente com o professor na sala de aula. Sim, sim, eu acredito que, mediante as discussões que já aconteceram, eu acredito que não vai mais demorar tanto. Até porque eu acredito que seja um desejo da categoria e também seja um desejo da gestão. Você também faz parte do Fórum Municipal de Educação e a gente percebeu também a leitura da alteração do plano municipal de educação. É uma lei que foi discutida, uma audiência pública aconteceu no final do ano passado. Em agosto foi protocolado nessa casa a alteração dessas metas e ações para adequar esse plano municipal ao plano nacional de educação. Ele retornou para a prefeitura, voltou novamente para esta casa. É um outro projeto que também deve ser votado nos próximos dias e, claro, a PLB também participa dessa discussão lá no Fórum Municipal de Educação, que é uma instituição, uma entidade que tem 21 representações. Sim, Magno, a gente faz parte do Fórum Municipal de Educação e a gente pode estar vendo, a gente está vendo que nós somos, nosso município foi o primeiro, uma das primeiras cidades em estar colocando, ou está criando o Fórum Municipal de Educação, uma vez que o Plano Nacional de Educação, ele preteia, ele traz como meta essas propostas. E aí a nossa gestão, a Secretaria de Educação, já vem tentando estudar, tentando pôr em prática aquilo, ou seja, os pontos que o Plano Nacional de Educação pleteia. E aí a gente acredita que, mediante as reuniões, as discussões, as coisas vão acontecendo a cada dia. Um abraço. Boa sorte. Obrigado. O Criativo Online sempre ao vivo, acompanhando também de perto as questões da educação. Afinal de contas, tudo que é de interesse da população de São Miguel das Matas, também é interesse da Criativo Online. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Magno. Boa noite. E assim, a gente, enquanto representantes de classe, nós estamos aqui, e assim a gente vê que é preciso a gente estar unidos, porque o momento que a gente vive é o momento de estar todos de mãos dadas, em busca do melhor para a coletividade. Muito obrigada. Tá certo. É a Criativo Online acompanhando em loco aqui, e conversando com representantes de professores na Câmara de Vereadores de São Miguel das Matas. Até uma próxima, com graça de Deus. Um forte abraço e tchau, galera!